Chamei o Suga pra participar Porque ele é Mais experiente Né, tá há quantos anos No circo? Circo? Comecei finalzinho De 2002 Eu considero mesmo 2003 Né Então da 2003, 2013 10 É uma pessoa que é boa de geometria Pera um pouco Tem uma calculadora aí? Se fosse Tem! Aqui tem mesmo Eu tava fazendo Como é que faz esse cálculo? Então, vamos falar de circo? Vamos deixar a matemática pra lá? Ó, pensa 2003 Se fosse 2023, seriam 20 anos Então, 20 menos 3 Ó, que quanto difícil Dá 17 17 anos de circo Mais ou menos A Dani tinha uma calculadora antes de... Obrigado, Dani É, a Dani já respondeu Então, e aí o Suga Dá aula Ele já trabalhou com o circo Em vários lugares, né? Então, chamei ele Hoje pra falar um pouquinho Sobre esses trens de casa Questão de segurança Umas dúvidas que eu tenho recebido Aí da galera Eu sempre converso muito Com algumas pessoas O Suga é uma delas Então, vamos tirar as dúvidas De vocês Tá certo? Senhor Carlos Eu adoro repetir Quem que é você na fila do pão, meu filho? Conta aí pra galera Quem sou eu na fecheza, Luiz? Uai Vou tentar Vai, vou tentar ser bem breve Uai, comecei Na verdade Coisa de arte Assim, comecei em 96, né? Em 96 eu comecei a trabalhar Com técnico de teatro Fazia tudo O som Aí E olha como a vida é curiosa, né? A coisa que eu mais detestava Era Não é que eu gostava Mas era quando eu tinha que montar iluminação Em teatros Porque na Eu tô falando em 96, tá? Cara A coisa mais rara Era ter uma escada de alumínio Então a gente subia nas alturas Em escada de madeira bamba Assim Eu te juro Eu detestava E a primeira escola Que eu comecei a trabalhar Olha como a vida é cruel O mundo dá voltas Em 2003 Não tinha escada de alumínio ainda Era uma escada bamba de madeira Que tinha que subir Pra botar tecido E tirar tecido Eu falei Ah não, isso me persegue E acabei nisso na vida E aí eu comecei no circo No final de 2002 Eu fui do Cefac O Cefac foi um curso profissionalizante Que teve circo em São Paulo Durou uns nove anos Comecei no Galpão do Circo Aí o Cefac Foram quatro anos Aí depois Ah, fiz muito projeto Fiz muito edital Fiz Ganhei um primeiro edital De pesquisa de circo Lá em dois Bairro de Minha Silva Que era minha orientadora Lá em dois mil e 2006, 2007 Não me lembro 2006, 2007 Faz um tempinho Aí depois ganhei um bloco De faixas aéreas também E aí é isso Eu comecei a pesquisar Naquela época Estou falando no começo dos anos 2000 Não tinha tanto acesso A informação Como a gente tem hoje Mesmo de site Internet Youtube Instagram E aí eu comecei a ficar Por conta mesmo Eu quis Eu sempre fui muito metódico Eu tinha me formado Em música Primeiro na Unesp Aí depois eu fiz Graduação em artes cênicas E a gente sempre foi Muito metódico Quem vem do teatro Vem da música Tem uma coisa que é assim Você tem que ser metódico Você não vai evoluir Você não vai pra frente Se você não tiver A sua rotina De treino no instrumento Por exemplo Estudar escala Artejo Entender harmonia Se você não faz A caixinha A sequenciazinha Não vai rolar Então eu acabei trazendo isso Na minha vida pro circo E como o circo Era um ambiente Totalmente novo pra mim Porque eu não venho Da ginástica artística Eu vim da periferia Da Zona Norte de São Paulo Eu não era uma pessoa Que praticava esportes Eu não era uma pessoa Aí eu Se vier da minha infância Eu morava até no bairro perigoso Minha mãe não queria Que estivesse na rua Que realmente Era violento Não era uma coisa muito legal Enfim E aí foi o fato Que eu tentei trazer Meu conhecimento De sistematizar Estudo Treinamento Em música E em teatro Pro circo E aí eu fui atrás De literatura De coisas E aí o tempo passou E o resto é história Fiz o CEPAC Viajei pra Morei em Montreal Três vezes 2008 pra 2009 Depois morei novamente Em 2011 Aí depois Morei pra fazer a faculdade De 2014 a 2016 Fiz a formação superior Em circo lá Porque eles têm uma faculdade De circo De nível superior Pra professor Se virar professor Não só pra artista É bem legal É bem legal o curso Tem duas Por falta de uma Tem duas escolas De nível superior Em Quebec toda Que é onde fica a Montreal E aí depois disso Morei também em Glasgow Pra trabalhar no Reino Unido É E é isso Trabalhei um monte de lugar Eu e Dani A gente viajou bastante No Brasil Com o Circo Soul Que é um projeto antigo Que eu tenho Mas com a Dani Junto Como uma co-refundadora A gente Me corrija a Dani Se eu estiver errado A gente retomou As atividades E a gente tem Que já era uma proposta Antiga A gente queria Desde a minha primeira Vez Que morei em 2008 Fora No Brasil Falei Porra, cara Seria legal Se o circo aqui no Brasil Tivesse um nível profissional Em todos os aspectos Não só de reconhecimento Dos artistas Dos profissionais envolvidos Como também Da própria parte técnica Estrutural Aí eu falei A melhor maneira de fazer isso É usar um recurso Que eu tinha Que era Porque show Espetáculo Apresentação A gente sabe que é difícil Porque precisa De uma continuidade Um processo de formação De público E de sustentação De companhias Só que eu não vou entrar Nesse aspecto agora Senão a gente vai ficar Uma live inteira Só falando sobre isso E aí a gente Oi? A gente faz uma só Para falar disso Pode ser Pode ser E aí A gente pensou que A parte de formação E capacitação Seria mais interessante Então a gente Viajou bastante Por Ipa Morei em Florianópolis Também Trabalhei Lá no Circo Eu tenho relacionamento Com os meninos Desde 2013 Se não me engano Ah, então Eu dei aula Na pós O Circo Ocan Em parceria Com a PUC De Curitiba Tinha um curso De pós-graduação Lá no Censo de Circo Isso Foi em 2012 2013 Eu não estou certo Bem Eu conheço os meninos Desde 2013 Aí eu ia lá Esporadicamente Dar uma aula Ou outra Num curso Na formação Aí depois Me dei para lá Quando voltei Do Canadá Fiquei lá um tempo E depois Mesmo viajando fora A gente sempre ia lá Dar um workshop Oficina Curitiba Punei Goiânia Fomos duas vezes Ano passado Jogo Pessoa Ah, aí é isso É viagem Viagem Trabalho Tentando Levar um pouco Compartilhar Não só conhecimento Mas para estimular O amor ao circo E as coisas que se faz E a tentar se reinventar E eu acho que Mais ou menos é isso Sou artista Sou pesquisador E tudo mais E você dá aula hoje É? É Você está afim Em São Paulo agora, né? Dando aula É, agora não Agora estou A gente está aqui em Franca Nesse estado do momento Na cidade de Dani Que a gente tem A sede do Circo Ficou aqui agora, né? Que a gente tem Um mini estudiozinho Que a gente tem Os aparelhos aéreos É baixo Mas dá para fazer Bastante coisa De condicionamento Então a gente tem Aqui os equipamentos As coisinhas de luz Então para Como a gente já estava Meio prevendo Que talvez isso fosse acontecer Toda essa situação A gente resolveu Ficar aqui Porque aqui Para gravar os vídeos Para fazer Para fazer tudo Que tem que ser feito Aqui é melhor É muito louco A casa de São Paulo É maior Mas aqui tem mais estrutura Para a gente filmar Trabalhar Pendurar as coisas Pois é E é isso Então está aqui agora E essa adaptação De aula presencial Para aula online Como é que foi Para vocês? Cara É assim Assim falando Eu sou meio tiozão Do WhatsApp E com coisa tecnológica Demora um pouco Para pegar no tranco Eu sou meio devagar Assim Mas eu São ajustes Tudo são ajustes Para a gente Está Foi E está sendo legal Está divertido Porque é outra maneira De fazer Obrigatoriamente A gente Tem que Mudar A estratégia Eu até estava Num grupo Bem legal Que as meninas Lá de Cararaquara Começavam O grupo de pedagogia E coisas Do circo A gente falou Esses dias Sobre esse assunto A questão Do toque Por exemplo Nós latinos A gente tem A nossa característica De toque De abraço De pegar etc Na formação Que eu fiz Eu até brinco Não tenho problema De falar nada Eu não fui muito bom aluno Não fui corrigido várias vezes Muitas coisas Uma delas Era a questão Exatamente do toque Por que? Eu estou falando De modo geral De aula Não estou falando De um elemento específico Uma coisa De alto nível De competição Na ginástica artística Porque eu fiz a formação Lá no Canadá De técnico de ginástica Também Porque lá eles separam Tipo Você quer ser professor de circo? Tem formação Para professor de circo Fica natural Ah, você quer ser professor De musculação? Você não tem que fazer Uma faculdade de cirurgia De educação física Tem um curso Da Kent Fit Pro Que é uma associação Do Canadá Que é para você ser Instrutor de musculação Você quer ser Técnico de ginástica artística? Mas é masculino Ou feminino? Ah, é feminino Então tá Tem a formação Para GAF Eles chamam de GAF De ginástica artística Minão Ah, você quer ser técnico De trampolim acrobático? Tá Então tem de trampolim acrobático Como diz É Como diz o Poeta brasileiro A do A do A Cada um no seu cadrado Cada um fica na sua Isso é muito legal Porque é uma questão De respeito Entre os profissionais É uma questão De clareza E mais ainda Eu até falei É uma questão jurídica Porque para evitar Exatamente Problemas judiciais Já Lesão Machucado Responsabilidade Você faz isso Isso é muito louco Então E uma das coisas Que eles tinham falado Eu fiz aula Eu vi essa frase Duas vezes Uma foi quando Eu fiz a formação Para a técnica De ginástica artística Pela Federação do Quebec Eu fiz aula Com Guila Voyer Quem é da ginástica Sabe que era tipo O cara Eu tive o privilégio Infelizmente Ele se aposentou O Vovô Foi o responsável Por criar vários métodos Metodologias Sistemas de educativos E processos Para treinamento De elementos De ginástica artística De argola De barra fixa De paralela O cara Falou assim Se você precisa Carregar muito Se os alunos Está errado a sua aula Assim Na lápis Para mim Não é O que aconteceu Aí assim Óbvio que eu já tinha Feito a formação Eu já sabia na teoria É que é toda uma questão Da autonomia Você tem que Propiciar uma aula Você eventualmente Ajudar Fazer uma coisa Ou outra Ok Mas o foco da sua aula Não pode ser o toque Você carregando E aí Toda uma outra questão Também acho que Não vamos adentrar agora Senão vamos sair daqui amanhã E por que isso? Para mim foi difícil Mudar duas coisas Principalmente na minha formação Primeiro É Não toque na pessoa Tente fazer a sua aula As suas coisas De maneira que você não precise Encostar nela Segundo Fale menos E corrija menos Eu falei Mas cara Todas as aulas Tinha uma orientação E aí Qualquer aula Tipo na aula Na aula de trampolim Na aula de mão a mão Aí você tinha que analisar o movimento E falar O que que tá errado? Aí Quando eu ia dar o Que assim Você era analisado Você dando aula Ficava a pessoa Gostas em cima de você E você dando aula pra pessoa E aí Quando eu ia dar o feedback Para os alunos Que eu tava dando aula Depois ele me falava Carlos Você fala muito Mas eu falei Tá errado isso e aquilo Corrige uma coisa Mas cara Isso aqui também tá errado Isso aqui tá errado Ele Não precisa corrigir tudo Aí eu fui entendendo E também A questão dos outros materiais Que assim Que dava suporte Pro estudo Que muita informação É igual Zero informação Então ao mesmo tempo Que toda essa onda YouTube Instagram É muito útil É muito importante É fundamental Por mais que A questão é orientação É o tutorado É como você guia a pessoa Para chegar a um objetivo Ou melhor ainda Como você cria Isso no nível mais Visando a profissionalização Como você entende Esse ser humano E você Cria um caminho Para ele descobrir A identidade dele Entendeu? É muito louco Você não dá a resposta Na metodologia Que eles propõem Você não dá a resposta Ah, corrige tal coisa Você propõe questões Para a pessoa refletir Isso é uma coisa Cara Que mesmo morando lá Nas outras vezes Eu não tinha entendido Só entendi agora Quando eu voltei Falei Puta, é isso Isso tem tudo a ver Isso tem tudo a ver Com o que a gente faz Aqui, né? Total Imagina Totalmente, cara Eu dava aula Assim, eu vim do teatro Eu dou aula De arte Desde 96 De circo Eu já dava aula Desde 2003 Então eu já comecei Com o percentagiário Então pra mim Até hoje A Dani sempre me corrige Às vezes Eu acabo voltando A alguns padrões antigos E eu tento Regular isso Porque quando você Tá lá dando aula Trabalhando Como eu dei aula lá Trabalhei lá Era fácil Agora quando você Vem pra uma outra realidade Muda Bastante, entendeu? E por exemplo Eu dei aula Num colégio Lá eles têm Uma coisa Que é assim O ensino técnico Eles chamam de secundário O secundário lá Eles têm As áreas, né? Por exemplo Como se fosse Escola técnica Você vai Entrar no secundário Voltado pra as áreas Pra literatura Pra bio E tem O secundário De artes do corpo Esporte, estudos Que é voltado Pra quem Tá fazendo O colégio E quer fazer Por exemplo Balé Atletismo Circo Ginástica Então a pessoa Tem uma grade horária Voltado pra isso E nesse lugar Que eu dava Até falei Quase no dia desse Na conversa Que eu estou falando É que Num dos Na escola Que eu trabalhava A professora Pediu Pra eu Trabalhar Com uma equipe De ginástica Que tinha deles Lá E eu assim Com medo Receio mesmo Porque falo Velho Tipo Nenhuma Eu tava na mesa Salto sobre a mesa Tava ajudando E a menina Cara Eu vi que tinha Umas meninas Incomodadas Umas garotas Ela falou Olha E eu nem tava Encostando nela Eu só tava Do lado da mesa Assim Ela falou Não precisa me ajudar Não Tá Aí é engraçado Que a gente Na nossa cabeça A gente se sente Meio inútil Só que não é A realidade é a outra Então assim Foi muito louco Isso Falei Putz cara Tem que mudar E aí o que acontece Aí voltando aqui A nossa realidade Eu falei Todo esse triângulo E aí quando a gente Tá dentro da aula online Você não tem Como tocar a pessoa Aí você coloca Isso né Exatamente Você Eu sei que é difícil Sei que não é fácil Pela nossa cultura Pelo jeito que nós somos Batinos E também tem uma outra questão Essa questão comportamental E tem uma questão Que é estrutural de aula É como é que você Estrutura uma aula Uma progressão É meio assim Você sabe que a pessoa Vai acertar E que ela não vai se machucar A questão é essa Então assim Tem todo um processo Anterior agora De certa forma Eu acho extremamente positivo Que faz as pessoas Pensarem sobre o ensino Tipo E cada um vai ter uma resposta E tudo bem Porque cada pessoa É uma pessoa É claro que tem os padrões É claro que há todo um estudo Sobre negócio Mas eu não gosto muito De que a regra não sabe É esse O que é errado É o que machuca Isso tá errado Acabou Agora Abordagens Jeito Eu acho que assim É muito da realidade De cada um Tem o que eu acredito Tem o que eu faço Agora Agora Se você O fulano O ciclano Com a Josinha Com a Mariazinha Consegue ter um resultado Bom Seguro E tem muito E tem muito também De fazer a pessoa Entender Porque às vezes Você fala Para a pessoa Fazer determinado movimento E ela não consegue Ela só consegue Quando você vai lá E coloca a mão nela Então tem muito Esse trabalho Do aluno também De tentar entender Aquilo que ele tá fazendo Entender o movimento certo O movimento errado Eu ouvi uma frase Uma vez Eu não vou saber repetir agora Mas que falava isso Uma coisa é você falar Outra coisa é Você ter certeza Que a pessoa entendeu E na aula Isso é essencial E nas aulas online Isso tá sendo Muito importante agora É E é isso mesmo E tem que tomar um cuidado Que eu sempre falo Com as pessoas Eu aprendi com o professor meu E é mais pura verdade Às vezes Por isso que eu falo assim Olha Quando eu dava Teve uma época Que eu dava Nossa Muita aula em São Paulo Muito Tipo Manhã, tarde, noite Três lugares diferentes E me Depois eu entendi Por que que me irritava Algumas coisas Por que que eu não gosto Uma coisa é eu estar Com a minha turma Presencial E falar pra fulana Ô fulana Ensina pra se plana Aquele negócio Por favor Porque assim Teve uma época Em São Paulo Que minha aula tinha Lise de espera Tinha um monte de gente 14, 16 E eu era muito controlador Hoje eu tô Eu tô mais de boa Mas eu era Meio controlador demais Eu era muito chato Peço até perdão E desculpa Para as pessoas Que foram minha assistente Durante todos esses anos Mas Vou explicar o porquê O que acontece Você fala pra pessoa A questão certa Às vezes A pessoa não entende Ou ela faz errado Aí o que que você tem que fazer Às vezes Você tem que falar Uma mentira Pra pessoa Fazer a coisa certa Entende o que eu quero dizer É tipo Agora não tem um exemplo Você fala Você fala Olha Faz tal coisa Aí a pessoa não faz Aí você fala Uma mentira Pra ela Olha Imagina Que você vai ter Que fazer coisa Como se fosse Custar o joelho na cara A pessoa não vai Custar o joelho na cara Porque ela não tem Essa flexibilidade O que é impossível Mas só o fato De ativar essa força De fazer essa movimentação Ela vai conseguir Realizar o movimento Então eu acho Que isso é uma questão De ajuste também Você tem que Tomar muito cuidado Aí depois Uma época que eu falava Olha Eu vou falar uma mentira Mas pensa que é verdade Aí eu falo mentira Aí depois No dia que a pessoa Aprende a fazer direito Fala Tá vendo Isso que você falou Na verdade Assim Assim funciona Pronto É uma Uma tática também Você vai querer Responder as perguntas Depois Você que manda Se você quiser Se você quiser Seguir o roteiro Se você quiser Anotar as perguntas A parte Falar depois Ou falar agora Você que manda Beleza Você que manda O que eu queria saber Assim É porque hoje em dia Tá rolando um monte De live Um monte de aula online E algumas pessoas Estão acompanhando Tem gente que faz Todas as lives Tem gente que tá fazendo Uma aula regular Com um professor Ou com uma escola Mas falando especificamente De aéreos Tem muita gente Pendurando Os aéreos em casa Geralmente Vire tecido Pra fazer Ou pra fazer Essas aulas Porque tem algumas aulas Que são Com os aparelhos Ou pra treinar sozinha E relembrar as coisas Da aula e tal Que dica Que a gente pode dar Pra essas pessoas Fazerem esse treino Da forma mais segura Possível Ó Forma mais segura Possível É Chame um arquiteto Ou um engenheiro Que tenha domínio De Que possa emitir Lá o da RT Pra conferir A sua estrutura Se cabe Chumbar um ponto Se cabe fazer Um sistema De ancoragem Isso é o correto Por quê? Se der algum problema Com relação A Se der algum problema Camila Tá calmo Se der algum problema Tô falando Assim A gente tem que pensar Em questão jurídica Em questão legal O que acontece Você tem a quem Cobrar Isso é o mundo ideal Ok A pessoa deu ok Você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato Com algum profissional Que a gente chama de Rieger Mas é É que assim É que Rieger É o termo que mais Contempla isso É por isso que eu uso Falar Por que você fala inglês? Eu falo Sorry Eu fui alfabetizado Em inglês Não criatura É porque fala técnico Entendeu? Técnico do quê, filho? Técnico de odontologia? Técnico de trânsito? Técnico do quê? Ah, técnico de instalação É só de instalação? É muito específico Por exemplo Em português Não existe É o Rieger Para isso Então a gente chama de Rieger É Por isso que é melhor Por exemplo Lá no Canadá Tem curso específico De Rieger Uma faculdade Curso superior Para você ser Rieger Legal E aí Eles separam Na formação Rieger de show grande Que é para aqueles shows Tipo Rock in Rio Essas coisas Rieger de coisa de circo E tem curso técnico de circo De Rieger Então assim É uma outra realidade Porque tudo isso Assim São chatices Mas Você minimiza erro Você minimiza riscos Né? E cara Tem de tudo Né? Uma vez a gente fez aula Na formação Na formação A gente tem aula De instalação Montagem E Rieger De aparelho E de coisa Aí tinha o cara Gente com o nome dele É um cara Que foi também Rieger de escola Durante muitos anos Ele era Funcionário da escola de circo Ele deu um exemplo Que uma vez Um judeu Fazer um bar mitzah Olha o nível de grana Dos caras O cara queria O grid De box trans Era mais quadrado E que ele fizesse isso Para ele ficar iluminando Tive uma coisa da NASA Uma coisa louca E o cara Você tem que fazer Todo o processo Todo o cálculo Cobrar e falar Por que essa ideia genial dele É extremamente perigosa Porque tem cálculo Tem tudo Tem um monte de coisa Imagina Para você expiar A catraca de mastro Com cabo de aço Eles tem aparelhinho Para medir a tensão Do cabo Até qual é a tensão Que tem que ser Tem um monte de coisa Então por isso Que eu gosto de Rieger Então Contratou um dinheiro Arquiteto ART tal Pode instalar Pode furar Que você não vai Derrubar a sua casa Show Entre em contato Com o Rieger O cara que Esse Rieger Ele entende de circo Instalação Ele é capacitado Do NRT P5 Do nome do circulador De trabalho E ele vai fazer A instalação Para você Não peça Para o seu pai Eu sei que Assim Tipo Ai cara É só furar E botar uma bucha Então Vai por seu risco Em conta Cara Vai por seu risco Em conta Entendeu Teve um outro professor Meu Eu aprendi muito Com os professores Paulo Barbucci Cara genial Puta fotógrafo hoje Ele falou uma vez Essa coisa Assim Pescoço Só se quebra uma vez Aí eu Ok Eu conheço Umas duas pessoas Que já faturaram A VEP Para ensaiar o dano Só que esses casos São exceções Não conta E é verdade isso Então assim Não vale a pena Você arriscar Sabe Bobagem E você valoriza A profissão também Porque não é simples Isso Há uma série De conhecimentos E de necessidade técnica De aparelho Para furar Tipo de bucha A placa Que você vai ter No Brasil A gente carece De empresas De circo Que tem Emita um laudo técnico Isso é super importante Sem laudo técnico Cara Você vai falar o que? Ah Estourou a corda do trapézio Estou Arrebentou o negócio Não estou falando Que você tem que processar Só ficar pagando dinheiro Não Não é isso Porque dá uma puta dor de cabeça A questão Quando você faz Esse tipo de ação É que você está cobrando O maior grau de responsabilidade Das pessoas De trabalho Então por isso Que é importante O alvo técnico É saber Que aparelho você está usando E saber Quem é o profissional Que você está trabalhando Não adianta Por exemplo O cara Show de bola Engenheiro Ok Check Ah Achei um contato Pedi para a parte Um contato de Riga Top Topzera Acelera São Paulo Peguei Show Aí você vai me arranjar Material de instalar Ação Com O Zé da Esquina Seu Zé da Esquina Que não sabe fazer solda Aí você vai levar Para o Riga E o Riga vai falar Olha Isso aqui não está legal Ou você pega Aquela chapinha assim Que eu já vi Isso Uma chapinha De escalada E você bota Achando que vai segurar Vai dar merda É simples Então é todo esse processo Arquiteto, engenheiro Com ART O Riga E o equipamento De qualidade Deu ok Meu filha Se todos os três Estão ok Se instale Se pendure E tenha supervisão De profissional Para você Não se julgar É Porque ainda tem isso Além da questão Da estrutura Assim O lugar Aguentar Você tem que prestar atenção Você não está passando Nenhum encanamento Nenhuma afiação Nada ali naquele teto O equipamento O cara que vai Pendurar Ser um profissional O equipamento De circo Está ok O aparelho Está ok Beleza E aí você vai treinar Outro dia Uma menina Me mandou uma mensagem O que você recomenda Para quem quer aprender A tecido em casa Sozinho Eu não recomendo Uou Né Porque assim Você nunca fez Uma coisa é você fazer Tecido há cinco anos E ter na sua casa Outra coisa é você Nunca ter feito Na sua vida Uma aula E querer pendurar Então assim Chega a ser preocupante O negócio Porque as pessoas Não tem a menor Noção Total cara E aí Nossa Eu não recomendo Eu recomendo Que você vá fazer uma aula Espera acabar Essa quarentena E você vai fazer uma aula Porque não Não tem condição E aí Esse é um outro problema Porque as pessoas Acham que o fato Da coragem Do equipamento Estarem ok Ela consegue treinar Sem ter Uma Uma supervisão Mas a gente se machuca Na aula com o professor Do lado Sabe Então assim É Eu acho que Não é que a gente Seja contra Né Suga Que as pessoas Tem que ter consciência Porque muita gente Pratica E não tem A menor Noção Porque também Não tem curiosidade Eu acho que Muitas vezes Esse assunto Não é abordado Na aula Principalmente Para quem Faz de forma Recreativa Então esses assuntos De segurança E tal Não são abordados Na aula De equipamento Mas as pessoas Têm que ter A curiosidade De olhar De perguntar De comprar um livro De conversar Com alguém Que entenda Né Porque Cara Não tem como Não Está certa Com certeza É igual alguém Comentou aí embaixo Tem um colchão De segurança Sim Com certeza Porque Aquela história É claro Que um colchão De segurança Bom Para queda Custa caro Só que aí É outro aspecto Que é assim Você tem que ver A altura do lugar Que você está Porque por exemplo Se o lugar Tem 10 metros De altura E você vai Tenar coisas dinâmicas Porra O seu colchão É cara Tem um colchão De 20 centímetros Eu não acho A melhor opção Se você vai Tenar coisas dinâmicas E vai botar O colchão em casa Porra Tem um amigo Meu espanhol Até na segunda vez Estava no Caradá O cara era um monstro Muito forte Foda Ele treinando Lá no Arandelo Oase Na época Ele caiu Meio No colchão Para fora Arregaçou o braço A gente estava Combinando se encontrar E teve que botar no avião E mandar embora E perdeu Assim Um tempo Que ele podia estar lá Se aprimorando Fazendo um monte de coisa E o profissional Um cara forte Exatamente O Gabriel é um cara forte Aí você conhece O Gabriel Gabriel Trêmulas O cara de corda lisa Não Acho que não Acho que você já viu Ah, eu devo ter visto Procura Você já viu O Gabriel Trêmulas É um careca assim Gigante Que faz corda lisa Monstrosamente E O cara top Entendeu Tipo Então é um tipo Tem certas coisas Que não tem por que Se arriscar Então você vai fazer Um colchão em casa Mais uma vez Fala um profissional Você Porra Atrás do seu professor Pergunta Cara Oi Tem loja especializada Pra colchão Sim, loja especializada Nossa Tem bastante gente E aí Tem E aí Cara Tipo Se o seu lugar Tem 3 metros de altura O que dá pra se realmente fazer Ah não Meu lugar tem só 2 metros e meio É Se você botar um colchão De 30 centímetros Aí cagou Então são ajustes Mas é isso Tem que ter É assim Quanto mais segurança Você tiver Melhor Você faz uma inversão Você Você tá com seus amigos Bêbadas Tipo em casa Louca Quer fazer Cara Não pode acontecer Não dá ideia Outra coisa Gente É exemplo É que assim Mais uma vez Um outro professor meu Me falou isso Uma vez Eu carrego Até hoje Ele falou assim Ó Nunca subestime A capacidade do aluno De fazer net Aí Eu falava Nossa né Que mal Aí Depois de alguns anos Dando aula E muitas aulas Eu falei Nossa O que é óbvio pra você Não é óbvio pra pessoa Então Então Você acaba subestimando O conhecimento Ah não Mas todo mundo sabe O cara tá ali Tá todo mundo Não é principalmente Tipo Você tá lá na sua casa Pouco tempo Gente que faz aula Pouco tempo Poucos meses Ou gente que nunca fez Não vai ter noção Não vai pensar Nessas coisas Não vai Gente O que eu cansei de ver Ó Quer me matar As pessoas Sem ter sido em casa Aí chega Aquele primo legal O primo Boça Aí ele vai subir de tênis No aparelho Nossa eu tenho vontade De catar um baseball Bater na pessoa Gente tá gravando Eu não posso falar Essas coisas Eu tenho que manter a linha Não Mas eu juro A pessoa vai me subir de tênis Ou aqueles moleques Sem noção O sobrinho sem noção Que vê um colchão Acha que é pacu Quer correr Na mortal Fica pulando com o tênis Com o chão lá desse tamanho Meu amigo Você vai destruir o colchão De dois pau e meio De três e meio Você é louco O colchão é de queda De segurança Não é pra você Pisar de tênis Meu Deus Olha Cada coisa que eu já vi Vocês acham que é mentira? Velho Eu já vi maluco Fazer um Querendo aprender Manobra de skate Dar umas piruetas aí Uns malabarismos aí De skate patins Velho Nossa Nossa velho Eu olhei Eu passei assim Meu Eu falei Graças a Deus Quem não tem arma Tá ok Se não teria dado Um tiro no cara Mas Olha Enfim Enfim Mas é isso Detalhes de equipamento Também Que as pessoas Não prestam atenção Muitas vezes Porque não sabem mesmo Então por exemplo Tacar o mosquetão Lá de cima Uma coisa que me dá Um pouco de nervoso Pega aí E taca o negócio Então assim É o tipo de coisa Que é só com o tempo É só com o tempo Com o tempo Com curiosidade De entender De saber Tá nervoso Eu vi uma vez Com esse zói Que até rádio comer Estava eu viajando Por esse Brasil Alguns anos atrás Aí eu fui num circo X Esse circo X Tinha aula E aí o Cara que era o diretor Do projeto Mostrando Tudo feliz Aí é isso que eu passo Eu vejo assim Alguém treinando O trapézio em balanço Aí eu já olhei E eu falei Uai Porque trapézio em balanço Tem técnicas em balanço A estrutura de cima Tem que ter sistema De rolamento Pra poder balançar Aí eu já vi Que tava um negócio Esquisito lá em cima Aí eu Bati o olho Eu falei O trapézio não é pesado O trapézio tem que ter O peso X Pra poder A força da inércia Pra poder balançar Tirando a estrutura Porque infelizmente As pessoas não tem grana Não tem condição Mas na época Eu era mais Eu era mais bonzinho Hoje eu sou assim Cara, não faz Não tem, não faz Por quê? Ah, mas eu não tenho grana Fique sem fazer Faça outra coisa Faz parada de mão Faz malabares Faz flexibilidade Você não vai morrer Por causa disso Você pode morrer Por causa de outra coisa A pessoa Verdade verdadeira A longe da pessoa Era um cinto A menina Que tava fazendo a aula Aí a cordinha Passava lá em cima A cordinha Passava No cinto do cara Que tava dando a aula A ela Se não bastasse isso O mosquetão Que a pessoa tinha Pra segurar Era aqueles mosquetões De chaveiro Sem trava, sabe? Aí depois Você vai conversar Você vai tentar Sondar A pessoa fala assim Ah não Mas esse mosquetão Aguenta 100 quilos Isso aqui Isso aqui aguenta 100 quilos Aí até você explicar Que focinho de corpo Não é tomada Que é peso estático Não é peso dinâmico E você fala Cara Assim Há um desgaste E as pessoas São meio Refratárias Quando elas sentem Que elas estão sendo invadidas Então assim Ao mesmo tempo Eu sei que é delicado Teve uma época Que eu tentava Estabelecer diálogo Hoje eu fico na dúvida Se eu deixo passar Eu realmente não sei Às vezes eu fico quieto E às vezes eu fico quieto Na consciência E eu fico quieto nisso E às vezes eu já me peguei nisso Estou sendo sincero Eu fingo que eu não vejo Porque é delicado Às vezes a pessoa Entendeu? Ela se sente ofendida É muito delicado Então assim Então tem muito detalhe Que é complicado E essas coisas E assim Quanto mais gente Estuda Faz E mais procura Dar valor à profissão E tudo que envolve a profissão Que não é só o artista de circo Que não é só o professor É toda uma cadeia É o cara da empresa Que faz mosquetão É o lojista Que vende o equipamento Que tem que ter treinamento Saber pra que serve isso É a empresa Que faz material de circo Que tá preocupada Em fazer liga Que tá preocupada Em descobrir maneiras De tornar acessível Porque se você quiser resolver O problema é fácil Pega importado Mas cara Quem é que tem condições De ou pegar Um equipamento certificado Importado E ou Graças a Deus A gente teve muita sorte Na vida Mas poder viajar Pra trabalho Ah eu vou trazer equipamento Não é assim Não tem isso Então tem que tomar cuidado mesmo É difícil É porque é uma coisa É difícil As pessoas não sabem também Que esses equipamentos São todos certificados Eles seguem normas Tem um peso específico Cada coisa Pra uma atividade específica E tal E as pessoas Não tem muita noção Outro dia A menina me mandou Uma mensagem Falou assim Ah eu comprei um mosquetão Mas ele não Ele não entra No freio 8 Aí eu falei Acho que você comprou O mosquetão errado Então Porque devia ser Aquele micro mosquetão Ah É isso que eu falei O pequenininho É tipo Tá vendo Aí você vai Nossa Então assim É Eu acho que Beleza As pessoas quererem Fazer Mas tem que ter Um mínimo de conhecimento Não que Que esse conhecimento Permita que elas façam Mas um conhecimento Que permita que elas Entendam o perigo Que elas estão Correndo Pra que elas Chamem uma pessoa Capaz de fazer As instalações E de avaliar E tudo mais Porque assim A gente treina A gente pratica aéreos Mas dá pra morrer O real Não é Dá pra ter um acidente Sério E você ficar Parado Claro Ixi Dá pra morrer Então E acontecem acidentes Em circos grandes Circos renomados Teoricamente fazem Manutenção dos equipamentos Que tem os equipamentos Certos Né Existem acidentes Em competições internacionais Que você acha Que o negócio Vai estar tudo certo E o colchão Era errado A encoragem Era errada Então assim Você disse tudo Tem que ter muito cuidado E eu acho Que quer treinar em casa Tem que ter esse cuidado Tem que ter um acompanhamento E isso era Uma outra coisa Assim Você acha que depois Desse isolamento Vai continuar Essa onda De aula online A galera vai continuar Fazendo aula online Acho 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 É muito mais prático Pra Todo mundo Pra Todo mundo Na verdade Né É claro Que algumas coisas Por exemplo A pessoa começou a ficar Melhor no equilíbrio de mão Muito mais top Meu Dependendo do posicionamento E da figura Que ela quer fazer Tem que ter uma ajuda manual Né Faixa Vai Vou fazer transição De troca de prancha Vou fazer tal coisa Chega uma hora Que vai precisar E não tem como E fora a própria parte artística Né Eu tô falando da parte técnica Resumidamente Mas assim Tudo que é básico Tudo que é base Tudo que é fundamento Super tem Como fazer online Super tem É claro Que são ajustes Que vai depender De pessoa pra pessoa Né Porque cada ser humano Tem um nível de Tem um canal Que ela aprende mais fácil Né Um são visual Outros são sinestésicos Que é o toque Outros são auditivo E tem uns que são A maior parte É blend De um com o outro Assim Uma porcentagem Mais de um De outro Então São ajustes Que tem que ser feitos As pessoas Que Tem uma facilidade Visual Visual não Auditiva No sentido de Porque assim Eu encontro Professores Eu posso Posso fazer Mostrar Que olha Faz isso Só que é diferente Ver no vídeo E é diferente De ver ao vivo E no vídeo Quando o vídeo É editado Quando o vídeo É editado Que você bota setinha Que você bota Circulozinho É fácil Agora real time Assim é meio Não tem como fazer Esse recurso Entende? Hoje Com a tecnologia de hoje É até do ângulo Às vezes na aula A professora Vai andando aqui Para ver Exato Perfeito Porque para mim Quando vou fazer A chave de pé Vou mostrar Que o tecido Tem que passar de assim Que é diferente A chave de pé Da botinha Então Na minha cabeça Pela minha experiência Eu falo Olha As pessoas Têm dificuldade Nesse ângulo aqui Eu posso até Botar câmera Para filmar Mas de repente A pessoa que está vendo Não Não, mas cara Isso aí eu entendi Essa outra parte aqui Como é que você faz E é isso que você falou Ao vivo você consegue ver Mas em linhas gerais Eu acredito Que o online Tudo Está tendo O circo na verdade Demorou Para entrar Nessa coisa online De aulas É interessante E um dos fatos Positivos é isso Eu acho que está Todo mundo pensando Em se reinventar Isso é extremamente positivo Até uma galera Entrando no marketing digital Não que eu goste muito Porque circo Não é igual Sei lá Outras coisas Que você Ah, resolva isso Em cinco dias Circo Arte É um caminho Que você tem que percorrer Mas enfim Cada um Tem a sua vida Faz o que é da vida Mas eu acredito muito Que agora É uma nova possibilidade Que não compete E não concorre Já me questionaram Sobre isso Eu falei Cara É só ver o ebook O Kindle Por acaso As pessoas deixaram De comprar livro Não Mesmo a internet Cara O pessoal continua Assinando jornal de papel Então assim E a arte Cara É Muito relacionamento De confiança Por exemplo Vou fazer um mortal Com pirueta Aí Mortal com pirueta Não tem como ensinar isso Entendeu É todo um processo A pessoa tem que ter Uma puta grana Uma puta estrutura em casa Para fazer com segurança Não estou falando Vida alocagem Também não estou falando Das exceções Mais uma vez Tudo que é exceção Só vai confirmar a regra Então a pessoa Que quer fazer um mortal Com pirueta parado Cara Tipo Desculpa Quem falar que ensina Via online Isso é mentira Não tem como É não Tem algumas coisas Muito específicas Não tem como Principalmente Coisa dupla Às vezes Portagem Não à mão Pronto Tem coisa Que não tem como Mas eu também acho Que é uma tendência As pessoas que conseguiram Se desenvolver bem Teve muita gente Que evoluiu muito Nas aulas online Na quarentena Evoluiu mais Do que em muito tempo Fazendo aula presencial Mas porque estava Focado naquilo Fez um monte de aulas Se dedicou Então é uma outra Situação também Então eu acho Que isso Tende a continuar E eu acho Uma ótima Principalmente O dia que você está Com preguiça De ir para a aula Você fazer uma aula online Não faz mal ainda É verdade Não tem mais desculpa Ah, estou atrasado Ah, o metrô Ah, o ônibus Aham Não tem Eu tenho desculpa Às vezes eu falo Que a gente A pia O tanque A louça É uma beleza Netflix Blindspot Terminei as quatro temporadas E Dani Você é louco O Tati Você quer ler alguma coisa aí A gente segue Depois ler tudo Não A galera pode ir mandando As perguntas Que eu anotei aqui É Vou começar Com essa pergunta Do pessoal Do trapézio voador Que é Como garantir A segurança Do aluno Numa aula online Se você não conhece O aluno Se é um aluno novo Por exemplo É um aluno Que você não dava A aula presencial E de repente Tá Ó Eu vou falar O que a gente faz Aqui É Normalmente A gente sempre gosta De Falar Pessoal Você já fez live Faz umas live Nossa Umas coisas gratuitas Que a gente tem Porque a gente não Tá vendo a pessoa A gente tá vendo O comprometimento dela Né Ah fiz Legal Primeira coisa Começar com Coisas simples Fáceis Tranquilos A pessoa Porque assim Se você Aí eu dando coisa De me dar aula Se você Já espanta o aluno Logo de cara Talvez É difícil A pessoa Ter essa Resiliência Essa coisa De gana Ah não É difícil Mas eu vou continuar As pessoas Às vezes Sentem intimidadas Isso na minha experiência Eu sempre vi É que a gente Toma cuidado na vida Porque assim O fato de sua aula Estar cheia Não quer Eu sempre me preocupo Fez Tá A aula tá cheia Mas essa menina Veio assistir a minha aula E não voltou mais Por quê? Ou fez uma aula E não voltou Porque quando tudo tá ok Tá tudo ok Tá ok Você não tá preocupado Agora Mas eu sempre ficava me preocupando Me perguntando O que aconteceu Que essa pessoa Não voltou Então A vantagem De ser online É que a pessoa Tá na casa dela Na intimidade dela E por mais E por mais que tenha Câmera No zoom No Google Que seja lá O que vocês andem É A pessoa não vai tá Ela vai sentir menos intimidade Entende? Então eu sempre sugiro Começar Com coisa bem simples De preferência Condicionamento físico E deixar isso claro Pra pessoa Eu sempre falei assim Antigamente Eu era mais A gente só falava Não suga mais pra galera Mas A questão é que Quando a pessoa Tá com o preparo corporal Bom Você minimiza erros Minimiza possibilidades De acidentes E a otimização É mais rápida E outra coisa Se a pessoa Na época Eu trabalhava Que era mais assim Se a pessoa Ela cumpriu Aquelas metas Que eu fazia Ficha individual De treinamento Tipo Chegou na sua aula Tem o aquecimento Com a flaxia geral Pra todo mundo E cada um tinha a sua rotina Você sabe que Você vai ter que fazer isso E isso aqui Eu forçava A pessoa Até a autonomia Ah, mas eu quero Fazer tal coisa Já fez a sua fichinha Meu bem Não fez Não faz Olha que coisa E aí É uma questão assim Tipo Você tem que ir ajustando As expectativas Com a realidade Falar pra pessoa Ó Analisa A pessoa sabe fazer Uma prancha de cotovelo Sim Quanto tempo ela fica Você tem que mapear Aí o que acontece É meio complexa Mas é boa a pergunta Eu trapezo e voador Lude Beijo vocês Queridos Gente muito legal Aliás Você já foi no trapézio voador? Não Eu quero muito ir lá Tem que ir Tem que balançar um pouco É muito legal Eu vou muito ir lá Outra estrutura Uma das melhores Que eu já vi E eu falo Assim mesmo Que eu já falei com eles É verdade De trapézio voador Do mundo É uma das melhores Que eu já vi Mesmo Ai que legal Eu fiquei louca Quando eu vi o capítulo Quando abriu Tô doida Cara é fantástico Ó Que eu não sei se é a Lúdia ou o Rick Que tá lá Ó Chamaram Vem Pathy Olha Privilégio hein Pathy Deixa passar essa Privilégio Gente Ai um puta equipe legal Cara Enfim O que acontece É que Você tem que fazer ajustes Da sua aula Por exemplo Core O centro O centro é básico Se o centro é básico A sua primeira aula Do seu aluno Você tem que estabelecer Como você trabalha Com a pessoa Tipo Quando eu trabalho O personal aqui Eu e o Dani O que a gente faz A gente joga Algumas coisas Olha Vai funcionar assim Ó Ludi A Camila Paschini Lá do De Oraraquara Também quer ir hein Vixe velho O pessoal do trapézio voador Tá ferrado Meu Ludi Passando a quarentena Vai ter que distribuir Fichinha de senha Vai ter senha Vai ter senha Ó O que acontece Você tem que estabelecer A gente faz o seguinte Ó A gente trabalha assim Desse jeito Vão ser a aula A primeira aula vai ser isso Segundo aquilo Você tem que dar alguma coisa E quando Já veio gente Fazer personal Eu falei Cara Olha Eu não trabalho assim Eu trabalho dessa maneira Quer, quer Não quer tudo bem Cada um E de boa O que acontece Não adianta a pessoa Fazer uma duas aulas E assim Olha Eu mostro Olha Eu vou fazer desse jeito Pra poder te avaliar Depois de te avaliar Você vai fazer esses exercícios No mínimo tantas vezes por semana E assim você vai desenvolvendo Então você tem que mapear A técnica que a pessoa Que você vai trabalhar na sua aula Que a pessoa quer fazer Depois de mapear Você tem que fazer a anamnese com ela As coisas básicas Tipo Você já se lesionou Você já teve alguma cirurgia Você já faz uma anamnese Entende quem é essa pessoa Entende quem é Consuelo Se você não souber quem é Consuelo Você não vai conseguir trabalhar com a Consuelo Ou vai trabalhar abaixo do esperado E aí você adapta Tipo A pessoa quer fazer equilíbrio de mãos Legal Como é que tá os push-ups dela Porque são no solo Então não adianta Aí respondendo a questão de segurança É sempre isso Ver qual vai ser abordado Fazer a anamnese com a pessoa Fazer a progressão com ela E aí começar a trabalhar Por metas e objetivos Como diz a Dilman Eu estabeleço uma meta Quando a pessoa chega na meta Eu dobro a meta É simples Dobre não Quer dizer A gente dá uma pedalada Porque tem gente que não chega no dobro Então a gente finge que chegou no dobro Mas a ideia é que progrida Então pra progredir Você tem que quantificar Tudo que você consegue mensurar Você consegue evoluir Se você não consegue mensurar Tipo velho Aí a pessoa não consegue fazer Prancha com o braço esticado no solo Porra velho Você vai fazer parada de mão na parede A pessoa vai cair de cara no chão Você entende? São ajustes Não sei se eu respondi Total Nossa Mas eu tenho um pouco dessa também Esse decor dessa Aqui Ainda vem perguntas mais complexas pra você Fica calmo Silk Arts BR Tá perguntando Quem mora em cidade pequena Que não tem um profissional Um rigger Como é que faz? Olha eu arranjando P.O. Para os meus amigos aí Rigger Desculpa Fernando Desculpa Diego Desculpa Anderson Redress Desculpa aí O pessoal de Brasil Ó Ache Sonde um profissional Que tope trabalhar online Explico Um bom profissional Que trabalha online Mas eu tô dando já a resposta O que ele vai fazer? Vamos supor A Pathy tá morando Sei lá Em Itapopoca da Serra Ela liga pro Cleiderson Cleiderson Uma menina do Rio de Janeiro Me deu seu contato Você é rigger Só que eu moro em Itapopoca Há seis horas de bicicleta É muito longe Como é que eu faço pra corrigir aqui? O Cleiderson vai fazer o que? Ele vai falar Garotinha Vamos fazer o seguinte Você pode me filmar E tirar foto Do lugar que você pense em colocar Outros lugares Possíveis, né? Possíveis Então a primeira coisa É fazer um mapeamento Ele vai falar Ah, é tal, tal lugar É claro Cada profissional Vai ter seu jeito De trabalhar Eu não vou me alongar agora Nesse termo Porque Cada um trabalha do jeito Um vai pedir foto Outro vai pedir vídeo Outro vai querer falar Real time Outro vai querer Que tenha alguém perto Pra dar double check Eu prefiro não falar Só tô dando Primeiro start Vamos supor Que deu tudo certo Nossa Tem uma bíblia de ferro Dentro da minha garagem Que olha Tá bem soldado A solda tá boa A solda tá por onde A solda tá atravessando Do outro lado A solda não tá aqui Ah, legal Quem fez a solda Quanto tempo tá aí Tem ferrugem Cara É muita pergunta Pra fazer Ah, aqui ó A Camila Ela fez assim também A distância Toda parte do projeto Tá vendo? Então assim Tem que ter uma pessoa Experiência Know-how E responsável Pra fazer isso Viu o Silk's BR Aí do interior Aí a pessoa fez Aí legal O que que vai acontecer? Legal O que que eu preciso Aí online Essa consultoria Com esse profissional O que que eu preciso Ter pra instalar? Aí a pessoa vai falar O que que é? É laje? É concreto? É uma barra? Se essa barra Como é que é essa barra? Você sabe a parede Dessa barra? Não é barra? É tubo? O que que é? Ah, não É um negócio de madeira De meio metro Ah, que legal Tá com cupim? Tá sem cupim? Cara Tem que fazer muita pergunta E aí esse profissional A distância Vai tentar te reivindicar O que você deve comprar E aí Silk's Arts BR Você vai Entrar em contato Com os profissionais Que esse cara deve Entendeu? Um bom profissional Olha a Lúcia falando Fernando Cervantes O Diego da Aerocircos O Anderson Redress Tem o Wellington Também aqui de São Paulo Que é super bom Tem o próprio Jason Da Diálogos Acrobáticos Que também faz instalação Tem o Noslen Tem bastante gente Tem que ver Uma galera Que tenha De preferência O curso de NR35 Que é o mínimo Que tem que ter Que é uma norma E aí Você faz todo esse processo E compra o aparelho E compra as coisinhas De preferência Tudo certificado Tá? Pra evitar problema Nunca Dê sorte Pro azar Por favor Não vale a pena Espero ter respondido Acho que sim, né? Andréia é o nome dela E tem uma pergunta Da Tati Aqui, ó Ela é de Minas Ah, tá Legal Vê se você conhece Alguém lá Ah A Minas tem Tem a Pós O Silk's Arts BR Tem uma escola No Uberaba Tem várias escolas, né? Uma das que a gente Até deu o workshop É É a Arte e Espaços Da Ana Carolina Podboy Ela fez o curso De pós-graduação Lá no Centro Círculo Na Puxa Comigo, inclusive É A Podboy conhece Bastante gente Qualquer coisa Silk Arts BR Chamada Andréia Você pergunta pra Pathy Ou pra mim mesmo A gente passa os contatos Da Podboy Ela conhece uma galera aí Tá bom? Boa E aqui tem uma pergunta Da Tássia Que ela tem um Um lugar lá De dois metros e vinte Pra pendurar tecido Ou lira E ela quer saber Se um colchão normal É suficiente Pra segurança Defina colchão normal Colchão o quê? Colchão normal Deve ser um colchão de cama Colchão O amor Deve ser um É Tata o nome dela? Tássia Tássia Ô amada Assim ó É que tem a resposta Politicamente correta E tem a realidade Seguinte Vamos dar a resposta Que é a correta Não Não é bom Vou dar a resposta real Que eu sei que você vai fazer Do mesmo jeito Melhor ter um colchão De casal Do que não ter nada Essa é a realidade Mas entenda É que se eu falo Que pode Botar um colchão De cama normal O que que acontece Tássia? Vocês vão falar Ah, mas ele disse Que pode Entende? Não pode É simples Não pode Mas, velho Melhor você cair no colchão ruim Do que não cair no cimento Saca? Com a ideia? O que você puder Ah, eu não posso fazer isso Mas eu acabo ajudando Ó Sabe o que você faz? Pega um colchão Cobertor Bota como base Embaixo Bota esse colchão Em cima E depois Criatura Bota outro colchão Outro cobertor Em cima Tá? Mas ó Tem que ser de casal Viu, amada De solteiro E é, não é sério O de solteiro É pequenininho Se você cair Você vai cair Dormir sozinha Não, tô brincando Se você cair Muito provavelmente Você vai cair Com alguma parte Do seu corpo pra fora Pode encolchar, mano Exato Eu já dei o exemplo Do meu amigo espanhol Cara fodástico Que se machuca Tudo bem Porque o que ele faz É pra poucos Mas Ele caiu Meio fora e dentro Teve um outro amigo Meu muito querido Que era discípulo profissional Discípulo de lona E o cara também, cara Fazendo uma desenrolada Pro Cristo Calculou errado Ele bateu Colchão Vai acabar E a perna Continua girando Vai acabar Temos 20 segundos A gente volta Então já já Eu termino o exemplo Reinicia Vai, vai Aham Tá salvo Voltamos Ah, ótimo Puro sabor do café Hum, adoro Então, outro exemplo é esse Um amigo meu profissional De circo O cara que Porra Viajou pra Arábia O cara Imagina Era de lona Uma bobagem, velho Calculou errado A desenrolada pro Cristo Ele bateu Ah, a Tássia A gente tava falando Pra Tássia Então, Tássia Aí ele bateu O corpo Bate no colchão E aí Bateu Bloqueou E a perna girou Quando a perna girou Ele foi direto No colchão Direto pro hospital Cara Direto É um detalhe Um negócio Que você acha Que nunca vai acontecer E assim Gente profissional Experiente Teve uma moça Que era no Acho que era nos Estados Unidos Ela é artista É dona de escola Professora É top Tava ensaiando Pra fazer uma apresentação Que ela já tava Super acostumada Uma coreografia Que ela já fazia Se empolgou E deu uma ajoelhada No nariz Quebrou o nariz Gente do céu Então Gente do céu Ó Duas coisas Eu me lembro Que a Lud Do trapézio voador Tinha feito uma pergunta Lá em cima Não sei se a gente Já respondeu E Tássia Uma outra sugestão Pra você É também Por exemplo Vou dar um exemplo Você gosta de lira Um outro recurso Muito útil É você Fazer o Lollipop Ou o Stand Free Lira Que é aquela lira Com o Polidense Assim Isso aqui é super útil Também E super resolve Outro exemplo Alguém A Cami tá falando Que alguém perguntou Sobre cama elástica Eu não sei Qual era a pergunta Enquanto a Pathy Acha aí Eu vou terminar De responder Eu vou terminar de novo Porque as perguntas Do outro Não estão mais aqui Eu não consigo Tá 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 É Ah viu A pessoa falou aqui Cami elástica No lugar do colchão Jesus Eu já respondo isso Que isso até o jornalista Falou algum tempo atrás Outro exemplo Otácia É você fazer Coisas simples Como por exemplo Um par de faixas Há muitos anos atrás Desde que eu comecei Minhas pesquisas com faixa E coisa Que foi meu objetivo Quando eu comecei No Cefac Na verdade As pessoas achavam Que eu queria Divulgar O meu novo aparelho De especialidade Não suga Eu falava Não velho Tanto que eu dei Muito pouco Personal de faixa Comparado ao tempo Que eu trabalho Não era por causa disso Era porque Desde a primeira vez Estou dando um exemplo Que eu fiquei lá fora E eu via as pessoas Trabalhando Isso até agora A gente foi pra Reino Unido Em 2017 7, 18 E mais uma Até hoje Assim As pessoas treinam faixa Porque elas querem Ficar fortes Não porque elas querem Fazer o número de faixa É muito simples É meio assim Se você faz bem Por exemplo O trapézio Provavelmente Você vai fazer bem Tecido Corda E lira Porque o trapézio Ele tem as bases E os fundamentos Que vão te ajudar Em outras coisas Se você faz muito bem Corda Provavelmente Você vai ter facilidade No tecido Porque o tecido Ele tem uma coisa Positiva e muito fácil Ele se amolda No seu corpo Hoje em dia A tecnologia De construir corda lisa Já lenta muito melhor Imagina Mas ainda assim É uma corda Não é igual o tecido São aparelhos diferentes Que caminharam E quando eu falava De faixa Isso lá atrás Era pra que as pessoas Falaram Velho Se você faz faixa Você faz qualquer outro aparelho aéreo É fato Tipo Mano Você é obrigado a fazer A base do aparelho É ficar suspenso Com o braço E inverter seu corpo Meu amigo Se você faz espada com o braço Desculpa né Tipo O resto não é Muito difícil Então é isso Tassi Se você Vamos supor que na sua casinha De dois em vinte Você fez Atendimento online Morra cara Tá caindo a laje É gesso Se furar o gesso Ir lá pro teto Não tem onde estar lá Mano Free stand in lira Ou lollypop Ou pega Uma parzinha de faixa Serve barra de porta Com uma boa barra de porta Ou aquelas barras de caixa De batente E prende a faixinha E você faz todos os fundamentos ali Super ajuda Tá bom E alguém falou Da cama elástica É Isso Eu sei que as pessoas Ficam zoando Mas cara É Ah Circusat Perguntou Porque há muito tempo atrás No Brasil Quando começou a ter Alguns acidentes de circo Um jornal grande Que eu esqueci o nome mesmo Falou Ah Se tivesse uma cama elástica Não teria acontecido isso Oi A pessoa cai no tecido Bate na cama elástica Vai pra fora Mas Eu entendo As pessoas falando O pessoal Pega como referência O trapézio voador Sim Porque o trapézio voador Com uma rede Joga O pessoal pensa Que aquilo é uma cama elástica O print Não tá errado De todo modo Não tá errado É claro Que existem Até o Soler Fez um número Eu conheci um rapaz Que montou o número Que é o número Baseado numa rede De cama elástica Uma rede De trapézio voador Que fica lançando as pessoas Só que a aterrissagem Nunca é de pé Porque destrói O joelho e o tornozelo A aterrissagem Da malha É sempre de costas Porque joga Pra fazer triplo Quadro Com bagunho sinistro Mas não Nunca se usa Mas muita gente Eu já vi jornal Falando É, Lude Você olha essa cara Um jornal grande De São Paulo Que esqueci o nome Falou que se tivesse Uma cama elástica Embaixo do negócio Então Olha só Silk Olha Silk's Arts DR Conhecida como Andréia É Não Isso cama elástica Embaixo do tecido Esquece Esquece Não é furada Ah não Mas eu vi O que Aquele fosso De espuma Ah não Fosso Excelente Toda escola Toda escola top De profissional Usa fosso Porque quando você está Treinando principalmente Dinâmicos Em trapézio Corda Dos acrobáticos Por que o pessoal lá fora Desenvolve mais rápido Meu É simples Você tem um fosso Que você pode Cair de cabeça De dente De bunda Que nada acontece Véio Não é muito difícil Saber por que Que a pessoa desenvolve Entendeu Olha o Cervantes aí A pessoa fica É Ó Que 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 Fernando Cervantes Ó o Fernando Grande Trabalha com a gente Gente boníssima Então é isso Viu Andréia Eu já vi Aí o pessoal fala Ah não Porque eu vi um número No Instagram Que tinha um poledense Preto E o pessoal ficava Pulando Aí dá uma certa Preguiça às vezes É que assim É É porque tem alguns números Lá em Montreal Faz anos lá Um dos professores de mastro Eles estavam criando Um número para os alunos Que era o número De camelástica Do mastro Só que o mastro Não é um aparelho aéreo Mastro chinês É considerado Aparelho Ground to the air É uma terminologia Que eles usam Para falar de aparelhos acrobáticos Que não é É claro O mastro pendular Assim voando É um aéreo Que tá fora do solo Mas o mastro tradicional chinês Ele não é considerado aéreo Só pra ficar claro E aí O pessoal usa A cama elástica Assim ó No mastro Para fazer acrobacia Mas cara Tipo Não é o seu exemplo Entendeu Isso aí é outra coisa É uma pesquisa São profissionais Que tem 20 anos 15 de treinamento Então é outra coisa Se você for pensar Em estrutura Da maioria das escolas E até em casa Cara Botar uma cama elástica Enviável É total Total É antiprodutivo Não tem sentido O ideal é Colchão de queda Com a densidade Depende A gente nem entrou Nesse assunto Mas é que assim Depende De vários fatores Depende Da altura Do local Depende Do tipo de técnica Que o professor Quer trabalhar com você Mas colchão Normalmente No mínimo 30 centímetros No mínimo Dois lados Um macio E um firme Você deixa O lado macio Em cima Para eventualmente Se cair O lado firme Embaixo no chão São poucos exercícios Que você usa O lado firme Para cima Ou até Colchão de três camadas Que é O lado mais firme Macio e firme Ou firme É saída de ar E firme Também funciona Aí vocês tem que Entrar em contato Com a Leila Peron A do Cadu Cochões Ou o Fabiano Da Cross Circus Tem muitas empresas Que trabalham Aí é Enfim Tem que sigamos Ah Ela está falando Daquele Aquele quadripé Ou aquele tripé Até que eu te mostrei Outro dia O pórtico Sim O que ela está Pegando de saber Ela falou Que o que ela O que ela tinha visto Todos os que ela viu São normalmente Do que tal De casa Com aqueles tripés Ela deve estar falando Do colchão ainda Ah Eu sempre até Gente Olha Andréia É assim Não tem como eu falar Porque eu não sei Quem é a empresa Se você comprou Esse tripé De alguma empresa É que eu não Acho que É isso que a gente fala Mas enfim Se você comprou De uma empresa Regulamentada Ok Se você Pediu para o serralheiro Ou torneiro mecânico Fazer Não tem como falar nada Porque não tem laudo Não tem nada E não estou colocando Em dúvida A qualidade da pessoa Que fez É só para falar Cama clássica Embaixo do tripé Jesus O que é isso Foi tenso agora Me manda isso Depois que eu quero ver É isso Quero ver Isso aí Repara Eu também Hashtag preocupado Continuemos Suga A questão dos equipamentos Tem lojas especializadas Aqui no Brasil Tem alguns equipamentos Que são fabricados Aqui no Brasil E alguns não Como que a pessoa Sabe que ela está comprando Um equipamento Ok Ou que o equipamento Não serve Cara Depende do equipamento Que você está falando Se é equipamento De encoragem Hoje em dia Várias lojas De escalada De montanismo De rapel Elas já tem isso Tem E assim Puta que eu não estou Com nada aqui É que eu não quero sair Senão vai perder a dinâmica Toda conversa No outro escritório tem Elas vêm com etiqueta Vêm tudo com As informações Relacionadas Não tem nada X carga A carga de trabalho São duas coisas diferentes Carga de trabalho Sim, Dani Sim, amor Traz para mim A caixinha Do A caixinha Do Daquele 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 Sabe aquele Do Rock Exótica Aquele giro A caixinha Está aqui dentro Dentro do Embaixo preto E um mosquetão E aí Ela vem com Todas as informações A carga de trabalho E de ruptura Você tem que estar Sempre Atento a isso A carga de trabalho E carga de ruptura Porque isso faz diferença E por que Que é importante Ai gente Isso aqui Arrebenta com 2.200 quilos Tá Arrebenta com 2.200 Se tiver fechado Se tiver aberto Obrigado Isso aí Ó Quando você compra Giro Quando você compra Ó Esse aqui é um giro Normal Né Da Petra Que a gente trouxe Swivel E esse aqui É um da Rock Exótica Super bom Open Swivel O que que eu gosto dele Esse giro Ele prende direto Na Onde você quiser Você Essa coisinha laranja Você tira E você prende Com chave Eu ia mostrar assim Mas não tem Aqui ó Tem um desenho Aqui pelo menos Ó Ah legal É Tá embaçado Eu tô tentando Botar aqui ó Ó E aqui ele mostra Ele vai direto Qual que é a vantagem disso Primeira Pra alguém roubar Isso de você Vai ser difícil A pessoa Porque Cara É muito triste Uma das escolas De circo grandes Que tem aqui em São Paulo Meu O cara teve que fazer Um esquema lá na escola Porque Roubava Quer dizer Sumia mosquetão Sumia gira Muito triste Porra Você tá Não cara É aquela coisa Você tá Entendeu Você tá semeando Uma energia tão ruim Entendeu Tipo Não vale a pena Eu fico muito triste Que são os alunos Isso que é parte chata E roubaram muito A vantagem disso São várias Primeiro A qualidade desse giro É excelente Segundo Quando você prende ele Direto no aparelho A pessoa vai ter que ter A chave Allen dele Porque ele vem com uma chave Allen Que não tá aqui Enfim Ah Dá pra mim Vou mostrar pra ela Tcharam Vou pegar a chave Obrigado Esse aqui Esse é outro modelo Eu tenho aquele E a gente tem esse aqui também Esse aqui é da Rock Exótica também E ele é preso direto Na placa de encoragem Legal É Sorte tua Lute É A Lute falou que nada Rússigo dela No galpão do circo Cada coisa que sumiu Essa aqui é da R&M Que a gente tem Uma faixa Big Lute Então E aí Esse tipo de aparelho Ele economiza Economiza altura também Porque você não precisa de mosquetão Você abre e clica direto Isso aqui é muito útil Pra lugar baixo Quando você tem lugar baixo Isso aqui salva a sua vida Por quê? Porque você vai tirar Dois mosquetões Que vai dar quase 30 centímetros Sim Sacou? Verdade Então assim Viu a pessoa que perguntou aí Sobre certificação É isso Você tem que achar Agora Entrando na questão de aparelhos O único que eu conheço Que é certificado aqui no Brasil Com laudo É a Cross Circus É só que eu tenho É o único Que eu Por que eu falo que eu boto Minha mão no fogo? Muito simples Porque tem laudo técnico De empresa Se tem um laudo técnico Emitido por um laboratório Significa Que não tem problema Entendeu? Então assim Aí se você gosta Se não Ah velho Aí é outra história Aí é de aparelho a aparelho Mas eu sempre falo Vai pro laudo técnico Você pode arriscar Com o seu tio Que tem uma funilaria Mano Por sua conta Que risco Mais uma vez Não estou colocando em dúvida Se seu tio gosta de você Ou se ele faz o nosso serviço Não é isso É simplesmente Não é a área de especialidade dele É só isso E pra evitar problema Tá? Porque então É uma outra coisa Se puder Não fala Fala Eu te cortei Uma outra coisa Que as pessoas Têm dificuldade de entender Você fala Ah vou chamar um engenheiro Mas não é um engenheiro Especializado Em circo Né? Então não é um Serralheiro Especializado Em circo É totalmente diferente Você fazer um Uma estrutura Hoje Tá certo Tá certo É Isso é uma dificuldade Porque ó Nessa minha história Aí Teve uma amiga minha De aí São Carlos inclusive É Que ela Brigado Xavi Allen Uma Xavi Allen Sempre brigado Tem alguns equipamentos Tem o próprio Equipamento Carimbinho Né? Sim Pelo 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 Ah caramba É Ó É Até me fugiu Ah então Que eu já vi Engenheiro Falando bobagem Cara Teve um engenheiro De uma escola Que não ouve tal o nome Que a pessoa veio falar Com mim Suga O engenheiro Disse isso É verdade O cara falou Uma coisa assim Ó Cimento em teto Chumou Colocou lá o bagulho Ah Depois que X anos Tem que tirar E fazer outro buraco Outro lugar Vou ler Cara Esse dinheiro Não sei Porque é isso também Viu gente Ó Sempre dê Double check Tá Ou até triple check Você ouviu A experiência de uma pessoa Procura de outra Também Pra confirmar Não acredite Nem no que a gente fala É igual no médico Aí o médico Falou que você tá Com uma doença terminal Você vai acreditar nele Não Você vai no outro Pra ter certeza É Vai fazer outro exame Né Sim Ah Bel Macari Bel Macari Aí de Ararafara Bel Esses giros Da marca Tem da Petzl Que é uma das mais famosas E tem da Rock Exótica Também Tá Você vai ver Eu sou os prêmios Oi Acha no Brasil Pra comprar Importado né Cara Você vai achar Importado Ah tá Mas Em alguma loja Não Acha Acha Só que vai ser importado Tipo Não tem fabricação aqui Tudo vem de fora Mas Acha Acha Respondido Next Alguém tem mais alguma pergunta Gente Eu tô Acho que o ano T já foram Aproveitem Que não é todo dia Que tem consultoria Grátis De cara Ou depois De Tinha até Rigger aí no meio Hoje O Fernando Sermantes Tava aí Podia ter aproveitado Pois é Eu fiz uma entrevista Você chegou a ver Eu fiz uma entrevista Com ele Tem lá no Youtube Ah eu cliquei Comecei a ver E parei Confesso Mas é porque Eu tava enrolado Com o edital De até ontem à noite Nossa Enfim Não me dá moral Ah Fê Chegou agora Fê Pô Fê Tá atrasada Minha filha Fê Trocamos várias receitas De bolo fit Macarrão de miojo Sem usar o tempero Como ser fit Na quarentena Ó protocolo sanitário Para a volta Boa Isso é muito bom Então eu fiz um vídeo Com a Feia também Não sei se você viu Fiz um vídeo Com a Feia As coisas que a gente Tava pesquisando Que a gente conversou Com algumas pessoas E tal E aí fizemos um vídeo Sobre o que a gente Tinha pensado Em fazer nessa volta Mas eu não vou falar Vou deixar você falar Ah ótimo Você dá a sua impressão Depois de qualquer coisa Eu falo Tá no Tá no Tá no Insta né O Fernando é no Youtube né No Youtube também Tanto do Cervantes Preciso ver os dois Deixa eu ver Mais alguma pergunta Mais alguma coisa Do roteiro Acho que é isso né É não Só ela que perguntou Aqui sobre Deixa eu voltar aqui Os protocolos sanitários Para a volta Ah tá Treinar sozinho Aulas online É isso É Dos assuntos Que a gente Tinha combinado Aqui Já foi tudo Acho que não tem Mais nenhuma pergunta Né galera Aproveitem É Aí eu tenho dificuldade De puxar Esse negócio Para cima Bom galera Foi né Yes Cara Foi muito legal É isso Muito obrigado Oi Fala aí Não ouvi Não é só isso Vou Se resumir A história é Sempre procurem Profissionais Relativos A cada área Tenham cuidado Você amar o que você faz É você respeitar o que você faz Né Então Valorize o que você faz E quando alguma pessoa Não Der alguma resposta Mais incisiva É simplesmente porque a pessoa Tá tendo cuidado Com vocês Tá gente Porque as pessoas falam Ah a pessoa não me respondeu Me enrolou Não é isso É como você perguntar Suga Como é que eu posso fazer uma incisão Para arrumar uma cardiopatia Olha Eu gosto Né Das pessoas Né Eu acho que a doença Tem que ser curada Mas acho que eu não sou a melhor pessoa Para isso Por mais que eu tenha Feito uma cirurgia Entende Quer dizer Mais que eu tenha passado Por cirurgia E tal Eu acho que cada um Tem que É E é isso galera Quando vocês tiverem dúvidas De contatos Aí A Fê com A Pathy conhece um monte de gente Teve mais uma pergunta Aqui Suga Ah O tecido Tá com um furo Pode costurar Ou tem que comprar um novo Amada Vou beber uma água aqui Ai gente Mais uma vez Tem a resposta Politicamente correta E tem a resposta real Resposta politicamente correta Troque de tecido Simples assim Resposta da realidade Você tem que ver O rasgo do seu tecido Se ele tiver Na vertical Assim É Fez um furinho No meu tecido Porque roscou na roupa Gente Amada Que roupa Você tá usando? Olha Eu já vi a roupa Porque Enroscou no tecido Agora o tecido Rasgar Pelo menos Quando a roupa Foi a primeira vez É Ó Seguinte Se o rasgo Tiver na vertical Menos pior Se o rasgo Tiver na horizontal Dangerous Dangerous Não Não faça Ah Olha só Eu sou parecendo uma mãe Desculpa Vamos supor Que o tecido Tá rasgado na horizontal Lá embaixo Onde você Bota o pé pra cima Beleza Porque é dali pra cima Tecido tá rasgado lá em cima Minha sugestão Realmente Aposente Pra um plano B Com esse tecido E compre um novo tecido É até melhor Ah, mas Sabe por quê? A única solução De você consertar isso Querida É você cortar o tecido Exatamente Calafate Esse tecido Vira decoração Pode ser É uma boa ideia Exatamente Você faz o seguinte Você corta o tecido Na horizontal E aí você faz ele Separado Igual faixa Entendeu? Só que aí dá mais trabalho Porque você vai ter que achar Uma pessoa que saiba Te ensinar isso Porque dependendo Da metragem do tecido Corte ele na horizontal Separe aqui uma parte Pra fazer um tipo de alça Com um nó E essa alça com nó Você vai arrematar Com uma amarração De cordinho Igual faz na corda ali Ou na finalização De trapézio E aí você vai ter Duas partezinhas Assim ó Pra encaixar Tem um amigo meu Que hoje ele mora Mora em Nova York É um puta cantor Ator Esse discense Bom Ele fez tecido faixa Muitos anos atrás Ele pegou Duas partes de tecido Pegou uma sapata Que se usa no trapézio E fez todo o negócio Em volta Com o nó E É uma solução Entendeu? É uma solução Que entre aspas É muito mais barata Que comprar um tecido Novo Só que cara Dá muito trabalho Você vai ter que saber Conhecer alguém Ou você aprender A fazer isso Que não é muito fácil Ou você conhecer Um profissional Que você paga Um valor X E ele faça Esses empates Pra você É uma Foi nossa última pergunta Galera Obrigada aí Pela presença De todo mundo Suga Oi Oi Ô Xuxu Dá até print Pagar os boletos Tudo Tá ok Pagar os boletos Tudo E é isso E a gente segue aqui Qualquer coisa Estamos à disposição Quem quiser Seguir nós Aí nas redes Tem as nossas lives Tem as nossas Oi Mandar o vídeo Pra quem Pros amigos Que tem interesse Em saber Isso Se tem alguma dúvida Comenta Vou deixar tudo salvo Lá no IGTV Se quiserem mandar Direct Também podem mandar E a gente vai Estou falando Galera É isso aí Estamos aí Qualquer coisa Siga a gente Nas redes sociais Paty eu Eu e Paty Dani Zico Sou Etc A gente continua As aulas online Continua nossas lives E é isso Quem quiser sofrer um pouco Atuar uma pessoa chata Tem eu E a pessoa legal Tem a Dani Que é foco Tô mais chato Mas assim É isso A gente tem ajudado Que a galera Tenha tirado dúvida Suga Obrigada Obrigada aí Pelo suporte A Dani tá Nos bastidores Dorina Então Estamos aí Dúvidas Problemas Críticas Sugestões É nóis Valeu Beijo Paty Beijo Tchau Tchau